Muitas vezes Te abandonaram E você ficou Sozinho a lutar Muitos criticam, zombam e rir de você Dizem que você é perdedor e que não vai vencer Mas eles estão enganados Pois quando você clama, Deus abre os céus pra você Deus vai pra dar em seu favor, Ele vai agir E as portas fechadas vão ter que se abrir Deus vai entrar com providência na tua história Deus vai abater os inimigos e o Marco vem E provar pra todo mundo que só Ele é Deus E faz a história do homem e ninguém revoga E vai ser inédito agir de Deus na sua vida Vai ser inédito agir de Deus Ele tem a porta de saída Vai ser inexplicável o que Ele vai fazer por você Você vai te tirar da prova e muda a tua história E te fazer vencer Deus vai pra dar em seu favor, Ele vai agir E as portas fechadas vão ter que se abrir Deus vai entrar com providência na tua história Deus vai abater os inimigos de uma só vez E provar pra todo mundo que só Ele é Deus E faz a história do homem e ninguém revoga E vai ser inédito agir de Deus na sua vida Vai ser inédito agir de Deus, Ele tem a porta de saída Vai ser inexplicável o que Ele vai fazer por você Vai ser inédito agir de Deus, Ele vai te tirar da prova Vai ser inédito agir de Deus, Ele tem a porta de saída Vai ser inédito agir de Deus, Ele tem a porta de saída Vai ser inexplicável o que Ele vai fazer por você Vai te tirar da prova e muda a tua história E te fazer vencer Vai te tirar da prova e muda a tua história E te fazer vencer E te fazer vencer Vai ser inédito agir de Deus, Ele tem a porta de saída Vai ser inédito agir de Deus, Ele tem a porta de saída